E essa reportagem agora serve de alerta, já que um morador aqui de Rio do Sul caiu no golpe do boleto falso e perdeu 15 mil reais. Agora uma ação entre amigos quer tentar ajudar ele a recuperar um pouco do prejuízo. Em casa, o José guarda um boleto que foi pago. Só que, infelizmente, segundo ele, o dinheiro não foi para quitar o financiamento do veículo, e sim para o bolso de golpistas. O José mora aqui no bairro Santa Rita com a esposa e três filhos. Ele queria conseguir quitar o veículo para fazer o financiamento de uma residência. Só que o sonho da casa própria acabou se tornando um grande pesadelo. O José contou para a gente que ele pegou em nome de familiares dois empréstimos no banco. Com o dinheiro, ele pagou o boleto de 15 mil reais, que seria para a quitação do carro. Apareceu ali para botar contato via WhatsApp. Eu cliquei em cima, apareceu o número, a gente foi conversando, e chegamos no valor, no valor que está ali, e eu pedi para mandar esse e-mail, esse boleto. Eles mandaram esse boleto, o cara meio leigo, não soube diferenciar um boleto falso de um verdadeiro, e eu acabei pagando esse boleto. Só depois de fazer o pagamento que ele percebeu que se tratava de um golpe. Na hora que veio o boleto pelo celular, eu conferi o boleto que eu tenho em casa, que eu pago por mês, eu conferi o CNPJ, onde é que estão situados os escritórios deles, tudo certinho. Eu bati os dois ali, e conforme estava no boleto, que eu vi que era falso depois, estava no boleto atual que eu pago todo mês. Mesmo procurando a polícia, ele não pôde fazer mais nada. Daí, na verdade, no outro dia, eu fui até numa cooperativa em Londres, com a minha mãe, e por besteira eu peguei e mostrei no celular esse boleto para um gerente lá. Aí ele pegou, levou lá para dentro, deu uma olhada, e ele voltou dizendo que 90% desse boleto seria falso. Aí ele pediu para mim ir até o banco onde é que emitiu esse boleto, para tentar fazer uma contestação, alguma coisa, e registrar um voltinho de ocorrência. Agora, o soldador continuou com o carro financiado e ainda precisa pagar outros dois financiamentos que ele fez durante três anos no banco. Uma situação que tem preocupado a família. Eu fui atrás da delegacia, eu fui atrás do representante do banco, aí liguei para o advogado. Ele disse, não, tu volta lá dentro e pede para falar com o teu gerente do banco, que eles têm que dar um jeito de ressarcir esse dinheiro. Se esse não foi compensado ainda, eles têm como bloquear esse valor. Por favor, voltei no banco, só falaram que ia fazer uma contestação, nem fizeram a contestação no banco. Eu tive que chegar em casa e ligar para a central de São Paulo para fazer uma contestação, mandar o e-mail com os anexos, tudo certinho. Mas ali no banco não resolveram nada, simplesmente falaram, está praticamente perdido. Para tentar ajudar o José, uma rifa foi criada e será vendida em vários pontos de Rio do Sul. Eu, como irmã e todos que conhecem, para pedir a colaboração dessa rifa para ajudar o meu irmão. Porque, como foi visto ali, ele caiu num golpe do boleto falso. Então, fez um empréstimo e ele ficou com três dívidas. Então, no caso, triplicou a dívida dele. E são pessoas carentes, são pessoas humildes, que são trabalhadoras. Então, a gente como da família e os amigos se conhecem, foi uma forma da gente ajudar eles. O sorteio da rifa será realizado em julho. Então, tem prêmios bacanas, são 11 prêmios. A gente está pensando em fazer o dia do sorteio no dia 10 de julho. Para todo mundo ver, Caio, que é uma coisa muito séria, uma coisa muito honesta, a gente vai fazer lá na praça, na praça ali de Rio do Sul, para todo mundo ouvir, para todo mundo escutar, para ser uma coisa bem certa. Vai ter um acordeon, vai ter uma televisão 32 polegadas, vai ter dredom, chaleira elétrica. Então, a gente vai distribuindo, onde a gente vê que as pessoas se comoveram já, só sabendo não ainda ter ido para a TV, da forma de querer ajudar. Na verdade, esse valor que eu fiz no boleto, para quitar esse boleto do meu carro, eu fiz dois empréstimos em nome de pessoas diferentes da família, para livrar esse financiamento do meu nome, para eu poder dar entrada no financiamento da minha casa. Aí agora eu fiquei com esses dois empréstimos, nesse valor ali, e mais o valor da prestação do carro, que na verdade esse valor que era para quitar o carro não quitou. Então, eu fiquei com os dois empréstimos, mais o valor do carro ainda. E aí E aí